A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. Momento importante para a Feira de Santana, nesse momento, a presidenta Dilma Rousseff, com o projeto técnico, o Pronatec, Programa Nacional do Ensino Técnico Profissionalizante. E, sobretudo, tenho alegria, porque esse é um dos programas do meu governo mais importantes e mais mexe com a vida das pessoas e dá mais oportunidade. Como é que a senhora vê esse curso? Muito bom. Uma parceria muito grande nesse plano no Brasil com o Dilma Rousseff, onde está crescendo o desemprego, acabando. Muito bom. Qual a coisa que a senhora fez? Administração. Administração. E a senhora, por favor? Qual a coisa que a senhora faz? Técnica em Química. Como é que a senhora vê esse projeto do governo federal com o governo do Estado? Como uma oportunidade de fazer o jovem crescer e é uma oportunidade de fazer jovens e adultos transformarem o seu próprio espaço. Parabéns. Obrigada. Vamos ver mais uma jovem aqui, estudante. Como é que a senhora vê a questão desse curso? Importante? É muito importante. É uma ótima oportunidade que estão tendo, não é, para os jovens, para até as pessoas já que já têm experiência, têm mais idade. Então é muito bom para a formação. Eu mesma consegui emprego através desse curso. A senhora já trabalha através do curso. Isso. É muito importante para que eu possa crescer, assim, cada vez mais, né? É mais oportunidade para mim. Estou fazendo o curso, já arrumei emprego também, de acordo com a minha carreira, e esse curso está dando bastante oportunidade para nós que somos jovens para estar crescendo futuramente. Deu muita oportunidade de emprego para a gente. O curso foi muito importante e ver a Dilma aqui foi maravilhoso. Qual foi o curso que a senhora fez hoje? A gente é observador de segurança. A gente está trabalhando? Ainda não. Mas a expectativa é muito grande? É, muito grande. Mas isso é extremamente vantajoso para o Brasil. É vantajoso para cada um de vocês. Mas eu acentro a vocês que é uma grande vantagem para o Brasil. Porque nós precisamos de assegurar que todos os brasileiros, todas as brasileiras, tenham uma melhoria da sua qualificação profissional, da sua qualificação e da sua capacitação técnico para que o Brasil, de fato, se transforme em um grande país, uma grande nascada. A gente assegura o acesso de todo mundo que queira estudar hoje em dia. Acabou aquela história que tinha de pagar. Mas se é um curso para o continheiro dos impostos arrecadados da população brasileira, não pode ser um curso qualquer. Tem que ser o melhor curso disponível no Brasil. Com a melhor qualidade possível. Tem melhores professores. Vamos falar aqui com a oradora. Fala como é que foi essa emoção. Você chegou a chorar. Foi uma emoção forte. É porque você sair de uma tribo indígena e chegar até um púlpito junto com governantes, com a presidenta, com toda a equipe do Pronatec, é muito forte para mim. Para qualquer um que sairia onde só tem mato e água. Então foi um esforço que eu fiz, como todos os colegas fizeram, para chegar até aqui. A satisfação hoje, esse momento importante, com a presidenta da República de Manocef. Estou feliz. Com certeza. Fiquei muito feliz. Na realidade, eu creio que nenhum dos alunos esperava. Um dia acontecer isso. Eu vim receber o certificado com a presença da presidente Dilma, o professor Ronaldo, entre outros. E aí, estamos aqui todos nós. Então, assim, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E agradecer a vocês, a todos. E agradecer também a Deus por estar aqui. E pedir também que as empresas venham, estar abrindo a oportunidade, dando a oportunidade de emprego aos alunos do Pronatec. Aos alunos do Pronatec, meus parabéns. Vocês estão recebendo o diploma de um curso técnico, dado como competência por vários alunos que promocionam esse curso para vocês. Bom proveito e, com fé em Deus, vocês terão emprego para poder realizar os sonhos da vida de vocês. Parabéns a todos. Um momento importante para a Feira de Santana, vamos falar com ela que é representante do MDS, né? Esse banco que é responsável por tantos projetos maravilhosos que estão sendo implantados no nosso Brasil. É como vocês viram, a formatura do Pronatec na Bahia, a importância é a qualificação profissional desses jovens e adultos que estão há muito tempo, às vezes, fora das salas de aula. Então, é uma oportunidade para que eles voltem a estudar, se capacitarem e entrarem novamente no mercado de trabalho ou, nos jovens, começarem a sua vida profissional já capacitados em cursos de formação de nível, de alto nível, né? Como o SENAC, o SENAC e o IFBA, que formaram seus alunos hoje aqui. Dona Renata, nós tivemos a satisfação de alunos dizendo que, graças a esse curso, graças a esse projeto, está tendo o seu primeiro emprego. Então, isso mostra que esse investimento do MDS, em parceria com o governo federal, tem ajudado muitas pessoas, inclusive pessoas de classes simples, pobres, que estão tendo uma oportunidade. Nós temos como público os inscritos no Cadastro Único, preferencialmente as pessoas que recebem o Bolsa Família. E, além disso, aqui também nós tínhamos alunos dos cursos técnicos do ensino médico. Então, todas essas pessoas, elas estão aptas a entrarem no mercado de trabalho já qualificadas. Eu queria dizer que eu considero que esses cursos são fundamentais. E é por isso que o governo estadual, o meu governo, ao lado da presidenta Dilma, para reforçar esse trabalho, nós estamos falando de 145 mil jovens que estão vendo a esperança. E nós podemos bater no peito. Eu que fui sindicalista. Porque hoje a gente vive a menor taxa de desemprego da Bahia e do Brasil. E isso a gente tem que valorizar. A gente está vendo na Europa, nos Estados Unidos, desemprego lá em cima. E nós estamos no menor desemprego da história do Brasil. Parabéns a vocês. Que o caminho de vocês cada vez tenha mais luz. E com certeza a gente vai viver de área melhor. Então, um abraço a todos. A notícia é divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta.